Por que usar o Google Bard vai ser bem melhor pra você do que usar o chat EPT? E finalmente chegou o Google Bard, né? A Google lançou o Google aqui, a inteligência artificial deles aqui no Brasil, com a interface em português, você consegue acessar sem precisar de uma VPN, né? E por que vai ser melhor você usar o Google Bard do que o chat EPT? E antes que você venha falar que eu tô falando que o Google Bard é melhor que o chat EPT, pelo contrário, o chat EPT dá de 10 a 0 ainda no Google Bard, é muito melhor, principalmente a versão 4 dele, que é muito mais rápida, né? E escreve conteúdos muito melhores do que, muito provavelmente, o Google Bard. Mas o Google Bard, pelo que eu pesquisei, o Google Bard tem atualizações frequentes, né? Então pode ser que com o tempo ele melhore, tá? Seja até melhor que o chat EPT. Aí só o tempo vai nos dizer, tá? E por que melhor usar o Google Bard ao invés do chat EPT? Ou você pode, de repente, primeiro usar o Google Bard, depois usar o chat EPT pra complementar. O primeiro motivo pra usar o Google Bard ao invés do chat EPT, é porque, como eu falei, ele tem atualizações frequentes, né? De informações. Então a base de dados do Google Bard, ela tá bem mais atualizada do que a do chat EPT, né? Enquanto a do chat EPT se limita a 2021, a do Google Bard já está bem mais atualizada. Por exemplo, se você fazer uma pergunta, quem é o presidente do Brasil? O chat EPT provavelmente vai responder ainda, que é o Jair Bolsonaro, né? Deixa eu ver aqui. Quem... aí, ó, se liga só. Ele fala aqui, ó, minha última atualização foi em setembro de 2021. Então ele não sabe ainda quem é, né? Ele fala aqui que... No entanto, recomendo verificar fontes atualizadas. Então ele não tem informação. Ele fala que ainda é o Jair Bolsonaro. Se você perguntar aqui pro Google Bard, ele vai falar que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então ele tem a base de dados dele mais atualizada do que a do chat EPT. Então esse é o primeiro motivo. Então se você for criar conteúdo, você for criar roteiros aí pros seus vídeos, você vai ter uma base de dados mais atualizada aí em comparação com o chat EPT. A outra vantagem, a segunda vantagem que eu acho que é melhor você usar o Google Bard do que o chat EPT é que, cara, eu fui utilizar, por exemplo, fui utilizar o chat EPT semana passada, cara, e eu não tinha acesso a ele, ele dava erro, cara. Então às vezes, por ele ser gratuito, que é uma ferramenta gratuita, muitas pessoas estão utilizando o chat EPT. Já o Google Bard é uma ferramenta nova e as pessoas não estão utilizando tanto o Go Bard quanto o chat EPT. Então você vai ter o melhor aproveitamento aqui da ferramenta, não vai travar tanto e apesar de ser um servidor do Google, né? Servidores do Google são bem melhores aí em comparação aí da, por exemplo, da Microsoft, já que o Google é a maior, tem os maiores sites mais acessados do mundo, então provavelmente o servidor do Google não vai ter pau. Você vai conseguir conversar com o Go Bard tranquilamente, tá galera? Então essas vantagens aqui. Agora falando da primeira vantagem, que é a base de atualização deles, por exemplo, se você é programador, você tem muitos problemas aí com programação, cara, por ele estar mais atualizado, então provavelmente ele vai conhecer novas ferramentas e vai te dar aí possíveis soluções de códigos aí pra você implantar aí nos seus aplicativos. Por exemplo, a pergunta que eu fiz pra ele é se ele sabia aqui, ó, criar códigos de JavaScript. E cara, ele respondeu perfeitamente aqui, ó, falando que sabe e tal. Não foi uma resposta igual do chat EPT, que é bonitinho e tal, mas ele mostrou aqui um exemplo de código, falou que pode gerar mais códigos completos aqui, mais avançados aqui pra mim, tá? Agora eu quero falar um pouco sobre a desvantagem de utilizar o Google Bard com o chat EPT. Pelo menos eu não vi isso no chat EPT, se você viu, você me fala aí, né? Que é o seguinte, por exemplo, ele fala aqui no Google Bard se você não pode colocar informações pessoais, porque muito provavelmente algumas informações são corrigidas aí, são monitoradas por pessoas. Então ele fala, não insira informações pessoais, coisas como cartão de crédito, essas coisas aqui no Google Bard. Já no chat EPT eu não vi isso até agora, né? Não sei, pode ser que tenha, sim, alguma revisão aí de alguma interação humana que olha as respostas geradas, né? Mas pelo menos no Google Bard ele foi aqui explícito e falou isso pra você não colocar. Então essa é uma desvantagem que eu vejo em comparação com o Google Bard. Você não tem total privacidade em conversar com ele aqui. Esse chat aqui não é só seu, tá? Então você tem essa desvantagem. Então é isso, galera. Eu quero saber aí qual que você está utilizando e se você acha realmente que a minha opinião sobre utilizar o Google Bard vai ser melhor pra muitas pessoas por ele ter essas duas vantagens que eu falei, tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você quer refutar a minha opinião falando se o chat EPT é bem melhor ainda que o Google Bard, também deixa aí e dê like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e tamo junto.